Muito bem, estamos de volta com o nosso programa, já no último bloco. Eu quero lembrar aqui uma coisa muito importante, que a TV Canção Nova já está presente em 78 cidades com a qualidade digital, TV digital, ok? Então, essas cidades, por exemplo, as últimas que entraram, Uberlândia e Minas Gerais, canal 58.1, Campinas, São Paulo, canal 27.1, Icó, no Ceará, canal 40.1, Colônia Leopoldina, em Alagoas, canal 41.1. Se você quiser saber todas essas 78 cidades que já tem o sinal digital, então você pode entrar aí, acessar tv.cancionova.com.br tvdigital, ok? Vou repetir, tv.cancionova.com.br tvdigital. Aí você pode conferir se na sua cidade já tem um sinal digital ou não, porque é preciso um conversor na televisão. As televisões novas já vêm adaptadas para o sinal digital, mas as televisões mais antigas, não. Então, quem quiser pegar um sinal digital, tem um sinal melhor, tem uma visão melhor, tem um som melhor, aí alguns caras talvez possam precisar de um conversor, tá? Muito bem. Continuando a nossa reflexão sobre a família, eu gostaria de fazer uma reflexão muito importante, que é a seguinte. Cristo entrou na história da humanidade pela família, né? Cristo é Deus, e Deus podia chegar no meio de nós aqui por qualquer caminho, tá certo? Ele podia aparecer, do dia para a noite, sem pai, sem mãe, sem nada. Não, ele entrou pela família, não é? Não teve um pai natural, por quê? Porque não havia um homem capaz de gerar o Filho de Deus encarnado. Então, teve que ser obra do Espírito Santo, no seio da Virgem Maria. Mãe, ele teve que ter, porque ninguém consegue nascer sem uma mãe, não é? Então, teve que ter uma mãe, só que a concepção foi obra do Espírito Santo. Mas, que coisa interessante. Quando José, que já estava prometido em casamento a Maria, quando José quis ir embora, né? O mesmo anjo da anunciação, apareceu para José em sonho e disse, Não, José, não tenha medo de receber Maria como tua esposa, porque o que foi gerado nela é obra do Espírito Santo. Ou seja, Jesus quis José para seu pai, não é? Porque o anjo, o que quer dizer anjo? Anjo quer dizer mensageiro. Amanhã é dia do anjo da guarda, né? Anjo quer dizer mensageiro. O anjo só faz o que Deus manda. Então, Jesus, porque Jesus é Deus, está no seio da trindade, mandou o mesmo anjo dizer para José, Não, José, você não vai embora, você vai ser meu pai. É uma adoção. Só que é uma adoção às aversas, né? Normalmente é um pai que adota um filho. Quando Jesus foi o contrário, foi o filho que adotou um pai. Com Jesus tudo é diferente, não é? Porque ele quis ter uma família, a Sagrada Família de Nazaré. E viveu 30 anos nessa família. É muito significativo. E foi obediente a seus pais nessa família. Ele diz, era submisso. São Lucas diz, quando José e Maria o encontraram no Templo de Jerusalém, não é que ele se perdeu dos pais e quis ficar no Templo, porque ele quis mostrar aos seus pais da Terra, que ele tinha um pai no céu e que ele devia cuidar das coisas do seu pai. Vocês não sabem que eu devo estar na casa do meu pai? Não é? O menino com 12 anos já sabia que era filho de Deus. Não é? Mas ele foi para casa, e São Lucas diz, ele lhes era submisso. E como é que as pessoas chamavam Jesus? O carpinteiro de Nazaré. Tem duas passagens na Bíblia que falam assim, uma diz, mas ele não é o carpinteiro de Nazaré? Outra diz, ele não é o filho do carpinteiro? O que mostra que José era carpinteiro e que Jesus trabalhava também na carpintaria. Então Jesus trabalhou naquela carpintaria de São José há 30 anos. Vai mostrar o quê para nós? A importância do trabalho para a família. Então Jesus entrou na nossa história pela porta da família. O Papa João Paulo II lembra isso. Para mostrar para nós a importância da família. A primeira coisa que Jesus quis resgatar, que o pecado estragou, foi a família. Então ele entrou pela porta da família. É por isso que a igreja tem um cuidado muito especial com a família. E eu queria comentar aqui, nesse último bloco nosso, nesse livro que eu escrevi, Família, Santuário da Vida, nesse livro eu coloco um capítulo que eu chamei As Ameaças contra a Família. Não é nada da minha cabeça. O que está aqui são coisas que o Papa João Paulo II dizia. Então eu queria lembrar algumas coisas para vocês. O Papa dizia, por exemplo, o seguinte. Eu vou apenas pensar aqui algumas coisas que o Papa dizia. Eu tinha preparado uns slides, mas infelizmente tivemos um problema técnico aqui no plasma que não vai ser possível mostrar ali, por isso que eu vou ler aqui. Mas vocês vão entender. O Papa diz assim, olha, ele escreveu três documentos importantes sobre família. O Papa escreveu a familiares consórcio, que quer dizer sobre a família. Houve um sínodo da família no Vaticano em 1981. E depois o Papa escreveu uma exortação apostólica, sobre a família, familiares consórcio. Depois, no ano de 94, ele escreveu a carta às famílias. E depois ele escreveu duas encíclicas, uma chamada O Esplendor da Verdade, Veritatis Explendor, e outra chamada Evangelium Vitae, o Evangelho da Vida. Onde todos esses ele fala da família. É daí que eu pincei algumas coisas e coloquei aqui, que eu quero ler para vocês. Então uma das coisas que o Papa diz, que está na familiares consórcio, é o seguinte. Ele diz assim, nos nossos dias, infelizmente, vários programas sustentados por meios muito poderosos, parecem apostados na desagregação da família. O Papa está falando, tem organismos poderosos, poderosos, querendo destruir a família. Às vezes até parece que se procure de todas as formas possíveis, apresentadas como, entre aspas, regulares e atraentes, conferir-lhes externas a aparência de fascínio, de coisas que são irregulares. E aí ele vai colocando outras coisas. Mais para frente o Papa diz assim, na Carta às Famílias, no número 13, o Papa diz assim, no contexto da civilização do desfrutamento, essa civilização que só busca o prazer, a mulher pode se tornar para o homem um objeto. E é mesmo, não é? O que nós estamos vendo hoje, nesse sexismo maluco que você vê na internet, que você vê em vídeo, é a mulher usada como uma coisa, na prostituição, na pornografia, nos filmes vídeos, não é isso? É o que o Papa está falando aqui, no contexto da civilização do desfrutamento, a mulher torna-se para o homem um objeto, um obstáculo para os pais. A família, uma instituição embaraçante para a liberdade dos membros que a compõem. O movimento feminista, diz, não, tem que acabar com a família, porque na família, a mulher é escrava do homem, e os filhos são escravos dos pais, então tem que acabar com a família. É, a mentalidade da ideologia de gênero é por aí. Né? Para convencer-se disto, diz o Papa, basta examinar certos programas de educação sexual, introduzido nas escolas, não obstante o frequente parecer contrário, e até os protestos de muitos pais. Gente, que vergonha se faz em educação sexual, hoje nas escolas? Entra lá um rapaz, estudante de medicina, não é? Desculpe eu colocar tudo isso, com um pênis de borracha, e uma camisinha, para ensinar a criança, como é que usa a camisinha? Isso é educação sexual? Entende? E o Papa diz, educação sexual, que muitas vezes os pais não aceitam, mas que é feio. Coloca-se em escolas, até máquina para vender camisinha para adolescentes, algo extremamente imoral, você está induzindo as crianças a viver, o sexo fora do casamento, fora do plano de Deus. Isso tudo vai destruindo a família, que vai criando uma promiscuidade, que depois se cria nas famílias separações. E o Papa diz aqui, olha, sem dúvida, contrário à civilização do amor, é o amor livre, tanto mais perigoso, por ser habitualmente proposto, como fruto de um sentimento verdadeiro, quando efetivamente destrói o amor. Não é amor coisa nenhuma, é pura busca de prazer. Ele diz aqui, mas não se tomam em consideração todas as consequências que daí derivam, especialmente quando além do cônjuge, devem pagá-los os filhos, privados do pai ou da mãe, e condenados a serem de fato órfãos de pais vivos. Cartas Famílias, número 14. O Papa já falava isso, ó, 1994. Quando em 1994, no ano da família, o Parlamento Europeu reconheceu a validade jurídica dos matrimônios entre pessoas do mesmo sexo, até admitindo a adoção de crianças, o Papa João Paulo II disse o seguinte, não é moralmente admissível a aprovação jurídica da prática homossexual. Ser compreensivos para com quem peca e para com quem não é capaz de libertar-se desta tendência, não significa abdicar das exigências da norma moral. ou seja, entender a pessoa que tem a tendência homossexual é uma coisa. Agora, transformar em lei a prática homossexual, e o Papa diz não. Aí ele termina dizendo assim, não há dúvida de que estamos diante de uma grande e terrível tentação. Ele disse isso na janela do Vaticano, exatamente no dia 20 de fevereiro de 1994. faz 21 anos. Está certo? Bom, eu queria também lembrar aqui uma coisa que eu já falei aqui neste programa, mas como a gente está voltando de falar de família, eu queria relembrar aqui uma coisa muito importante, porque é uma coisa que pouca gente sabe. Em 1997, foi a última vez que o Papa João Paulo II esteve no Brasil. O pessoal mais antigo lembra disso, em 1997. E o Papa veio por quê? Porque ele celebrou aqui esse encontro mundial das famílias. Em 1997, foi no Brasil. E houve, no Rio de Janeiro, um congresso teológico, pastoral sobre a família, patrocinado pelo Vaticano, pelo Pontifício Conselho da Família do Vaticano. Inclusive, esteve presente o cardeal Lopes Trujillo, que já é falecido. E o Papa João Paulo II foi encerrar esse congresso lá. E nesse congresso tinham dois mil teólogos do Rio de Janeiro. E esteve nesse congresso uma senhora que representou, que chefiou a delegação do Vaticano na Conferência da Mulher da ONU na China em 1995. E depois ela chefiou também a Comissão do Vaticano na Conferência de Demografia que houve no Cairo, no Egito, onde queriam aprovar o aborto com método de controle de natalidade, mas não conseguiram. Mas eu queria mostrar aqui o que esta senhora americana que se chama Mary N. Glendon, que é uma advogada, doutora da Universidade de Harvard nos Estados Unidos, católica, convicta, que chefiou a comitiva do Vaticano na Conferência da China sobre a Mulher, patrocinada pela ONU em 1995. Esta mulher ficou horrorizada o que ela viu lá sobre a mulher e sobre a família. Então, quero ler para vocês aqui algumas coisas que esta mulher contou para nós no Congresso Teológico Pastoral sobre a família no Rio de Janeiro em 1997. Então, ela disse o seguinte, a família está sob a mira de ataque em muitas nações. Uma ideologia anti-família, ou seja, uma mentalidade, um conceito anti-família, tem sido promovido por organizações ONU e Companhia Limitada e indivíduos que muitas vezes não obedecem aos princípios democráticos e passa por cima até da lei. Temos testemunhado uma guerra contra a família. Gente, isso foi publicado em uma carta que o Congresso Teológico Pastoral publicou no final chamada Carta do Rio de Janeiro. Quem quiser ler essa carta inteira, eu tenho no meu computador, porque eu estava lá. Isso não foi publicado em nenhum jornal, nem do Rio, nem de São Paulo, nem de lugar nenhum. Mas nós que estávamos lá recebemos essa carta. Essa carta diz assim, temos testemunhado uma guerra contra a família em nível tanto nacional quanto internacional. Nesta década em conferência da ONU, década de quê? De 90. Nesta década em conferência das Nações Unidas, tem sido vistas tentativas para desconstruir a família, fazer o desmanche da família. Você já foi num desmanche de automóvel? Tira as portas, tira as rodas, querem fazer isso com a família. De forma que, aí ela cita três estratégias que estão sendo usadas para destruir a família. Presta atenção, de forma que, o sentido de casamento, família e maternidade é agora contestado. Então, ela diz, qual é a arma para destruir a família que os organismos, inclusive a ONU, estão usando? Primeiro, atacar o conceito de família. Segundo, atacar o conceito de casamento. Terceiro, atacar o conceito de maternidade. A mulher vale como tudo, menos como mãe. Quando São Paulo fala, na carta a Timóteo, Timóteo, a mulher se salva pela maternidade. Na carta de São Paulo, a Timóteo. Capítulo 1, versículo 8, São Paulo fala isso. Não quer dizer que só a mulher que é mãe que se salva, não é isso. Mas São Paulo quer dizer o seguinte, a maternidade é um caminho de santidade. A mulher que é mãe sacrifica para gerar um filho, educar um filho, colocar um filho de Deus no mundo e amanhã no céu. São Paulo dizia um caminho de santidade. Nesta mentalidade anti-família, destruir a família, destruir o casamento, destruir a maternidade, é a estratégia para acabar com a família cristã. Está aqui, eu estou lendo para vocês. Olha o que ela diz aqui. Ela diz assim, a dissolução da família é uma das maiores causas da pobreza em muitas sociedades. tem um americano que ganhou um prêmio Nobel de Economia, Dr. Gary Becker, que ele ganhou um prêmio Nobel, sabe em cima do quê? Ele provando, ganhou o prêmio Nobel de Economia nos Estados Unidos, provou que o elemento que mais produz desenvolvimento de uma nação, sabe quem que é? a família. A família. Porque a família produz e a família consome. Então a família gera desenvolvimento. Quem estiver duvidando de mim, procure na internet, Dr. Gary Becker, prêmio Nobel de Economia sobre a família. Aqui, o Congresso Teológico Pastoral colocou no item 5 da Carta das Famílias exatamente isso, a dissolução da família é uma das maiores causas de pobreza em muitas sociedades. E é mesmo. Uma família unida, quando tem dificuldade financeira, todo mundo se une, luta, trabalha, divide o que tem, então ninguém passa fome. Eu conheço famílias com 25 filhos aqui na minha cidade e ninguém passou fome, não. Por quê? Porque os pais se unem, os filhos mais velhos ajudam, não é assim? E a família não passa fome. Agora, quando você dissolva a família, a pessoa fica abandonada, fica para a rua pedindo esmola, virando marginal. É isso mesmo. Olha, gente, eu trabalhei 10 anos numa casa de recuperação. Recuperação de drogados. Hoje é a casa Betânia que nós passamos para o Padre Léo. Nós fundamos essa casa há uns 20 anos atrás, mas a casa cresceu tanto, nós não tínhamos uma comunidade para tocar a casa, então, eu procurei o Padre Léo uns 5 anos antes do Padre Léo morrer e nós passamos a casa para o Padre Léo. Hoje é a casa de Betânia aqui na cidade de Lourenço, que tem lá os dependentes químicos. Mas eu trabalhei nessa casa há 10 anos. Não tinha muito tempo, porque eu era diretor da faculdade, eu tinha programa aqui na Canção Nova, minha esposa que tocava, mas eu ia lá de vez em quando. Um dia, foi um dia dos pais e nós fizemos uma festinha lá, trazia aqueles que tinham, era possível trazer o pai, trazer o pai e aí eu vejo um menino num canto lá, cabisbaixo, meio chorando. Eu estou contando essa história porque ele conta essa história, ele dá esse testemunho. O nome dele é Elias, ele mora aqui na cidade de Lorena. Esse menino hoje está casado, tem filho, recuperou direitinho, ficou 5 anos na casa para se recuperar. Eu olho lá o Elias, lá cabisbaixo, eu digo, Elias, o que aconteceu? Ah, professor, o senhor sabe, eu não tenho pai. Eu digo, Elias, então vamos fazer o seguinte, hoje eu vou ser seu pai, vem cá, dá um abraço de mim. Ele diz, está bom, professor, eu aceito o seu abraço, mas sabe o que é minha tristeza, professor? Não é eu não ter pai, eu não saber quem é meu pai. Se eu pudesse, pelo menos, ir no túmulo do meu pai rezar, professor, eu já estava satisfeito, mas nem isso eu posso fazer, porque eu não sei quem é meu pai. Aí puxou a carteira de identidade, mostrou para mim, nome da mãe, tal, nome do pai, x, 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 eu entendi, porque aquele menino estava em uma casa de recuperação. Aí você vai ver a história dele, vai ver a história dele. três irmãos, um de cada pai diferente, a mesma mãe, três pais diferentes, um de cada um. Ele e a irmã foram levados para um orfanato, e depois nós encontramos a irmã dele, adulta em São Paulo, tivemos que acionar a polícia de São Paulo para tentar encontrar a irmã dele, que ele não via há 20 anos, e nós encontramos a irmã dele em São Paulo. Foi preciso acionar a polícia de São Paulo para encontrar a irmã dela, nós encontramos, e ele viu a irmã depois de 20 anos. Ele e a irmã foram colocados em um orfanato em São Paulo. Do orfanato foram para a Febem, da Febem foram para a rua, da rua começaram a roubar, beber, drogar, até que a polícia prendeu e foi preso. A irmã, ele não sabe para onde é que foi, ele foi preso. Mas ele teve a graça de vir para a casa de recuperação, e o juiz autorizou que ele ficasse sob a nossa custódia. Eu tive que assinar um termo de responsabilidade. Se ele fugisse da casa, eu tinha que responder diante do juiz. Assim não, porque eu conhecia ele, eu sabia da boa vontade dele, e esse menino ficou na casa, tornou-se até coordenador da casa um tempo depois, se recuperou. Mas vocês estão vendo por que o menino chega numa situação dessa? Não sabe quem é o pai. Meu Deus! Não sabe o que é o calor de um abraço para um pai? É claro que uma criança dessa fica carente. Uma outra vez, eu estava na casa de recuperação, eu estou contando essas coisas para vocês verem, é importante para a família. Outra vez, eu estava na casa, a minha esposa contava casos desses para mim, um atrás do outro, porque ela ia lá todo dia, eu não ia. Um dia eu estava na casa, e chegou um rapaz lá no portão de entrada da casa, maltrapido, parecia o filho pródigo. E eu fui lá, eu estava por ali, fui lá, e o rapaz soube que ali era uma casa de recuperação, ele estava arrebentado, queria entrar para casa, e veio nisso um interno comigo. Quando o interno veio comigo e viu o menino, falou para o menino assim, ô irmão, você está cheirando a morte, eu não sabia que a morte tinha cheiro. Eles têm uma linguagem dele interessante, meu irmão, você está cheirando a morte, porque o cara chegou arrebentado. Mas nós recolhemos esse rapaz, eu vou contar rápido porque o programa já está acabando, recolhemos esse rapaz, uma semana depois, ele estava livre da droga, porque você põe ele para trabalhar, você dá amor a ele, você dá trabalho para ele, você põe ele para rezar, você tira a droga dele, numa semana, tira, Deus tira, só que aí ele falou para a minha esposa assim, não foi, falou para ela, está bem, vocês tiraram de mim a droga, o que eu faço agora com esse buraco que ficou aqui? Fazer assim, ou seja, a droga tampava uma carência de amor que esse menino tinha, entenderam? Aí minha esposa disse, quem vai tampar esse buraco aí é Deus, nós vamos te dar uma mãe, vamos te dar um pai aqui que é Deus, que é a Virgem Maria, nós vamos tampar esse buraco. Entendeu? Mas é isso, a carência que fica no coração de uma criança gera todos esses problemas que depois nós vemos aí na sociedade. Por isso, meus irmãos, é que nós temos que ouvir a voz da igreja, a família é insubstituível, a família é o santuário da vida, a família é o patrimônio da humanidade, a família é inegociável, não podemos abrir mão da família. Amém. esse é o nosso programa de hoje, nós chegamos ao final, eu quero agradecer a vocês que vieram participar e quero pedir aos nossos queridos padres de actos que nos acompanhem, que nos dê a benção, fique de pé um instante para vocês receberem a benção, olha, tem muito padre que dá essa benção, viu, porque eles falam para mim e vocês sabem, ó, vocês estão aqui que a benção vale a distância, viu, então, vamos pedir essa benção hoje por essa semana que a igreja está celebrando, a semana da vida, a semana da família, a semana, o dia do nasce tudo, né, do dia 8 de outubro, que Deus abençoe as famílias, que Deus abençoe os pais, que Deus abençoe as mães, que Deus abençoe as crianças, sobretudo aquelas mulheres que trazem hoje, quem sabe um filho no ventre, né, que eles possam vir à vida com muita paz e com muita saúde. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Vou em paz. Que Deus os acompanhe. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Amém. 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 E aí